Os casos conjugais, eles representam da ordem de 80% normalmente dos trabalhos que nós atuamos. Normalmente a pessoa que está traindo, ela tem a sensação que ninguém está vendo. Porque ela está longe, porque ela sabe que naquele momento o cônjuge ou está trabalhando ou está em casa. E aquilo vai se transformando em um vício. Onde a pessoa começa, no decorrer do tempo, a encontrar uma calma naquilo que ela está fazendo. Porque na verdade, para trair, basta ter uma porta fechada e você trai. Homens, mulheres nos procuram para provar o que eles já supõem. Se essa pessoa entrar em um lugar fechado, eu tenho que ter uma câmera escondida. No trabalho profissional, você tem que ter uma câmera escondida de fato. que as pessoas não estão acostumadas no Brasil. Você tem que ter filmadoras para longa distância. Você tem que ter um conhecimento muito grande do equipamento também. Esse óculos, ele filma. Isso aqui é uma escuta de ambiente, sem limitação de distância. Eu posso filmar também o investigado com essa caneta. A pessoa vai fazer uma ligação para o número do chip e vai ouvir o ambiente onde ele está escondido. Outro equipamento muito utilizado hoje em dia por nós, detetives, são gravadores de áudio e vídeo de tamanho miniaturizado, simulado em relógios como este. Não basta eu ter um celular na mão, eu quero filmar com ele, como? Eu estou mostrando para aquela pessoa, eu estou focando para ela. Não, mas eu posso parar do lado então e falar para o meu amigo, olha, chega logo porque aqui o pessoal já está aqui, você está demorando. Espera aí que eu não estou te ouvindo direito, eu filmei a pessoa. Esse aqui é um gravador telefônico utilizado no computador. Se eu estou na praia, eu tenho que ter um equipamento diferenciado, porque tem muito sol, tem muita chuva. Se eu estou seguindo, eu tenho que ter um equipamento adequado dentro do automóvel. O estreador normalmente, ele tem que ser escondido em uma parte do carro que dificilmente vai ser localizado pelo investigado. Todo o trajeto nós procuramos fazer imagens para mostrar o acompanhamento, locais onde o investigado vai. Não podemos dar moleza no trânsito também. E aí eu te pergunto, qual é o sigilo que alguém tem na rua? Nenhum. É cobrado por diária, por tipo de equipamento que vai ser usado. Pode variar, pode variar de 500 até mil reais por dia. Nesses anos de experiência, eu tenho certeza que a mulher é muito mais esperta do que o homem. Porque a mulher, ela entra no shopping, sai do outro lado, entra no carro do amante e deixa o carro lá. Se o detetive não ficar ligado no movimento, ele vai perder a investigada. O homem já é mais exibido, ele gosta de mostrar que está com uma mulher bonita. Se o investigado tem um amante ou um amante, em uma semana se resolve. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto